Pessoal, no princípio de agora tem uma pequena entrada pra dar pra vocês Vou falar aqui o formato do meu vídeo Pessoal, de cara eu já vou mostrar o tênis no pé Com duas calças, uma mais clara e outra mais escura Pra vocês verem como é que fica e qual calça combina mais o tênis E no final do vídeo, pessoal, vou falar a minha opinião sobre o tênis E mostrar o tênis em detalhes A língua, a sola, a palmilha, tá? Se eu achei confortável, se é robusto, o preço que eu paguei, a loja Tudo certinho pra vocês poderem conferir, tá? Como vocês viram na thumb, o tênis aí da Aixis, tá? Então fica o vídeo agora E aí Tchau! 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 Pessoal, voltando aqui agora com vocês Depois que eu mostrei o tênis aí com uma calça clara e outra escura E como vocês viram na thumb, um tênis aí da marca AXIS Trago novamente esse modelinho pro canal, que é o Geo Nagoya 3 Já tenho ele aqui no canal, só que numa cor diferente Vou deixar linkadinho aqui no card pra vocês poderem conferir E como vocês podem ver pela embalagem, comprei ele pra loja Centauro Recomendo como cliente mesmo, não sou patrocinado Uma loja aí muito boa, entrega super rápido, tudo certinho, bem embaladinho, com nota fiscal Esse por exemplo aqui chegou rapidamente pra mim em 3 dias e já estava aqui na minha casa Então chega de enrolação pessoal, fazer um breve unboxing aqui pra vocês rapidamente Tirar ele aqui da embalagem, aqui a caixa da AXIS Pessoal, aqui é essa embalajinha, tá? Bem simples Aqui é o nosso fiscal, tá? Tá mais importante, tá? Tudo certinho Pessoal, a caixa, vê o íntegra, tá? Sem rasgos, sem amassados, tá bom pessoal? Aqui o nome do modelinho pra vocês poderem conferir Geo Nagoya 3, é o COS41, tá aí o código de barras, tudo certinho Vou tirar ele aqui da caixa rapidamente Tá aqui o tênis pessoal, uma cor aí bem bonita nesse preto com verde Vou dar um visor aqui pra vocês, tá aqui a lateral do tênis Que é a parte da frente dele, pico, um tênis aí bem construído, tá pessoal? Aqui é a outra lateral do tênis, a parte traseira dele Pessoal, vou tirar aqui a palmilha pra vocês verem como é que é Pessoal, aqui é a palmilha do tênis, a palmilha é muito boa, bem grossinha pra vocês podem ver O tênis aí é muito confortável mesmo, tá? Gosto bastante desse modelinho Vou passar pra vocês aqui a língua do tênis Com mais informações sobre ele, porque a sola do tênis pessoal A sola é muito boa, tem um grip muito bom, eu particularmente achei Pessoal, nesse vídeo eu não vou me estender tanto, tá? Em relação aos quesitos, eu sempre trago aqui pro canal Que é em relação ao design, a estética, o material construído O preço, se ele é em relação com os benefícios ou não A loja, tá bom pessoal? Pra vocês querem saber mais detalhes sobre o tênis E a minha opinião geral sobre ele Vou deixar linkadinho aqui no card aqui em cima pra vocês poderem conferir O que eu falo sobre ele, o que eu acho sobre ele Recomendo vocês irem nesse vídeo E esse foi o vídeo pessoal, qualquer dúvida em relação a esse tênis aqui Ou qualquer outra coisa aqui relacionada aqui ao meu canal Deixa aqui nos comentários pessoal, que eu vou responder da melhor forma possível Então até o próximo vídeo pessoal E até o próximo tênis